Léo Magalhães Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Estou a fim de amar alguém que me complete noite e dia Que se entregue de desejo, de paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Ou vencer meu coração E viver um grande amor Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Pelo menos esta vez vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Pelo menos esta vez vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Léo Magalhães O jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você Esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana por ti Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana por ti Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom 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 Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana por ti E o fim de semana por ti Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom 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 Perdi você Perdi você Sem saber a razão Que eu te perdia Perdi você Era tudo na vida Que eu mais queria Perdi você Procurando encontrar Os seus beijos Sem outros carinhos E agora eu sei Estou sozinho Perdi você Foi loucura Eu tinha você Do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo Te esquecer Você é quem Me faz viver Vem namorar Meu coração Se alguma vez Te fiz chorar Só você pode Perdoar Eu vim aqui Pedir o seu perdão Léo Magalhães Perdi você Foi loucura Eu tinha você Do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Perdi você Ou alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo Te esquecer Você é quem Me faz viver Vem namorar Meu coração Se alguma vez Se alguma vez Se alguma vez Te fiz chorar Só você pode Perdoar Eu vim aqui Pedir o seu perdão Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Léo Magalhães Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor E foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Oh, 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 oh E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor Tu foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Léo Magalhães Eu sou um amante antigo Que manda flores e namora no portão Gosto de olhar a lua E choro também por uma grande paixão Eu sou um amante antigo Que usa, dá licença e pede por favor Se beijo a mulher armada Romântico eu quero ser pro meu amor Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou quadrado Mas ainda sou do tipo Que só faz amor se for apaixonado 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 Eu sou um amante antigo Escrevo poesias falando de amor Mas quando vem a saudade Eu sonho lendo as cartas que ela me mandou Eu sou um amante antigo Que pede a mão da moça para os seus pais E se falo em casamento Me lembro dos bons tempos que não voltam mais Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou quadrado Mas ainda sou do ti Que só faz amor se for apaixonado 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 Amante antigo eu sou 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 Música Música Se não entende e não sabe o que é o amor De um homem que te ama de verdade Te amo muito e te dou o meu perdão Por machucar tanto assim meu coração Não terás nunca um amor igual ao meu Mas nesta vida tem sempre a traição Se por acaso você encontrar um outro amor Vai sofrer muito por ter um duro coração Você não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo, estou penando Morro por você amor Me faltam forças, faz parte meu coração Mas não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo, estou penando Morro por você amor Me faltam forças, faz parte meu coração Léo Magalhães Música Não terás nunca um amor igual ao meu Mas nesta vida tem sempre a traição Se por acaso você encontrar um outro amor Se por acaso você encontrar um outro amor Vai sofrer muito por ter um duro coração Você não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo, estou penando Morro por você amor Me faltam forças, faz parte meu coração Mas não vê que estou te amando Mas não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo, estou penando Morro por você amor Me faltam forças, faz parte meu coração Morro por você amor Morro por você amor Ela levou nosso amor Morro por você amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Volta minha paixão As minhas lágrimas As minhas lágrimas me queimam E me tiram até o sono O meu coração reclama Por viver nesse abandono Tento ficar Tento ficar Tento ficar Não dá, não dá Sem ela não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá, não dá Sem ela O meu bobo coração Depois que ela Depois que ela bateu A asa Há tanto espaço Em nossa casa A minha vida é só O meu coração O chorar Tento ficar Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Não dá Não dá O meu bobo coração O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Depois que ela bateu as asas Há tanto espaço Em nossa casa A minha vida é só Ao chorar Léo Magalhães Ela levou o nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim? Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Volta a minha paixão As minhas lágrimas me queimam E me tiram teu sono O meu coração O meu coração Reclama Por viver Nesse abandono Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Depois que ela bateu as asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Tento ficar Tento ficar Não dá, não dá Léo Magalhães A dicha Tem Hannah Tento ficar E estas Tentas, c kinds ra A sé De que este Eu fui cantar em Nova York o novo som de Salvador Apareceu uma gringuinha e logo te acendou Seu olhar de uma tigresa o meu coração camou Seu sorriso e sua beleza como um buquê de flor Eu senti uma emoção da cabeça aos pés Eu toquei em suas mãos e beijei os lábios teus Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Ela falava em espanhol e eu falava em português Um longo beijo em sua boca e ela só disse oh yes Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração A rocha mais meu amor 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 Ela falava em espanhol e eu falava em português Um longo beijo em espanhol e eu falava em português Um longo beijo em sua boca e ela só dizia oh yes Com muita delicadeza Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia Ao som da minha melodia conquistei seu coração A rocha mais meu amor 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 Léo Magalhães Até que enfim eu encontrei meu verdadeiro amor E saiba que eu te quero tanto no meu coração E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Meus amigos me criticam, eu não sei porquê Se toda vez que eles me encontram estou com você Digo que não foi tão fácil ter você comigo Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo Digo que não foi tão fácil ter você comigo Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo Saiba que sou muito louco pelo teu amor E onde você sempre for, eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Amor como eu te amo Eu te amo Léo Magalhães Tem outra querendo tomar o seu lugar E disse que foi tudo tão de repente Que sente amor por mim Se aproveita dessa sua indecisão Pra de mim se aproximar Tem outra querendo tomar o seu lugar Tem outra querendo tomar o seu lugar Pra que ficar tão distante de quem você ama Eu sou aquela pessoa, o homem Que você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Pra que ficar tão distante de quem você ama Eu sou aquela pessoa, o homem Eu sou aquela pessoa, o homem Que você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Porque esse lugar é seu Tem outra querendo tomar o seu lugar Não quero outro amor Não quero outro amor Não quero outro amor Não quero outro amor Não quer outro amor Não quero outro amor Não quer outro amor Eu amo Duas horas, você diz, vou trabalhar Me desculpe, tô com pressa, vou desligar Mas retorne a ligação mais tarde, vou te esperar Sete horas, ligo, você diz, agora vou não dar Tenho prova, amanhã devo estudar Sinto muito, hoje não vamos amar Cansei de ver os filmes no cinema tão sozinho Tô pedindo um tempinho pra nós dois Na realidade quero seus carinhos Quero você, mas sem ter hora marcada Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada Quero você, meu único compromisso É fazer do nosso amor e de você Meu vício Léo Magalhães Veja só a barra que estou passando por você Já não tem mais tempo pra nos divertir Fico só dentro de casa e a solidão a me perseguir Se eu ligo duas horas, você diz, vou trabalhar Me desculpe, tô com pressa, vou desligar Mas retorne a ligação mais tarde, vou te esperar Sete horas, ligo, você diz, agora vou não dar Tenho prova, amanhã devo estudar Sinto muito, hoje não vamos amar Cansei de ver os filmes no cinema tão sozinho Tô pedindo um tempinho pra nós dois Mas na realidade quero seus carinhos Quero você, mas sem ter hora marcada Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada Quero você, meu único compromisso É fazer do nosso amor e de você Meu vício Quero você, meu único compromisso É fazer do nosso amor e de você Meu vício É fazer do nosso amor e de você 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 É fazer do nosso amor e de você